Música Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! SONQUER! Eu quero ver, eu quero ver! SONQUER! Ó, ó... Ó, vai me foda com satisfação De hoje tá colando e representando o mundão Mas sabe mano agora que cê paga na questão Hoje cê é a grande dobi cruz e logo cai com um trombão Pelo jeito do colégio era o valentão E hoje aqui cê não passou nenhuma visão Cê falou que aqui mas não vai passar no teste Moleque é beijo e aí vai pro teste É um processo Sabe mano que eu te quero ver porque cê não é cava na peste Porque agora eu falo que eu sou bom moço Não é cava na peste, é peixeira do João Pessoa Peixeira no pescoço, o nome é Salgueiro Hoje nós te assassina tipo um cordeiro Falam da verdade que alimenta Sustenta o mundo, mas o mundo não sustenta O mundo não sustenta e na escola eu nem ria Eu era daquele tipo de cria que saia pra fazer rima Então presta atenção e na moral O mundo não sustenta igual as suas ideias irmão Mas só que você não anda bem Tem muita gente que manda uma rima Não vai pra escola mas lê também Isso não é querendo ser melhor que ninguém Mas é tudo depende de quem quer ser alguém Quem quer ser alguém A rima é nerda e quem pensar pequeno vai morrer na merda Porque agora eu falo no topo inferno Eu vou usar meu pensamento porque ele é derda Você saia da escola pra fazer rima de zaba Eu fazia dentro da sala Porque meu parceiro CELOC Eu ensinei o que ver pro meu professor hip hop Eita Vamos lá, vamos lá, vamos pra votação Quem acha que a dupla mais criativa do primeiro round foi o Cris e o THZ Faz barulho Quem acha que a dupla mais criativa do primeiro foi o Billa e o LC Faz barulho Um Parece que foi a dupla de cá, certo? 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 Um a zero o Billa e o LC aí terminou o começo Olha o lugar, mano Vem, vem, vem Seguinte é tudo É por causa da batalha da concha O bagulho estralava Leitão Mãe o Thiago Pé sumi na mar inteira Vem, vem, vem Seguinte O chicote estralava Mas aquela época lá todo mundo pôs pra cima Porque eles passavam de São Dourão Eu quero ver, eu quero ver Sague Eu quero ver, eu quero ver Sague Demoro Rapaziada Satisfação Demorou 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 Quer ver sangue? Pé, pode pá Eu sou inteligente Não arranca o seu sangue Vai sujar o meio ambiente Eu sou meio ambiental Ambientado no recinto Por isso eu faço um verso Minha poesia, eu cito É, só que eu mostro o compromisso Vai sujar o ambiente Só que o homem já faz isso Porque agora eu te quebro Igual uma árvore Fica o meu sangue na terra E vai botar uma árvore Suja o ambiente Um homem até faz isso Você rimando desse jeito Tá sujando os ouvidos Cê sabe moleque Aqui cê não faça visão Então faça batido Antes que eu acabe com você Só que a gente sempre faz o rap De verdade Se ele suja hoje A gente vem fazer uma lavagem Então cê tem que entender esse bagulho Junta rap E com rap meu mano vai mudar o mundo Ah, seu verso não é autoritário Ah, meu mano tá otário Aí, cê tá ligado? Cê escreve no diário Seu vacilão Cês perdeu no vocabulário Não, não é do diário É Lua Include Escreve no seu nome É Death Note Cê sabe o nome Cê sabe o nome Agora você vai ficar Escreva o seu nome E você já vai pra sua mala Ah, é Death Note Mas não me enganem Porque você tá falando Com o verdadeiro Shinigami Você não consegue moleque aqui Você não tem Os olhos que podem ver mais além Podem ver mais além, rapá Só que cê dá Shinigami E hoje vai apanhar Porque se liga mano Cê é morutário Cê é muito burro Cê tá mais paquira Ô meu aliado Tá nóis Vamos lá, vamos lá Quem acha que os mais criativos Do segundo round Foi o Bila e o LC Faz barulho Quem acha que a dupla mais criativa Do segundo Foi o Cris e o THZ Faz barulho É mano O terceiro round é isso Pau no galo, Titi. Quem ganhar tá na final, fechou? Pau no galo, Titi. Pau no galo, Titi. Pau no galo, Titi. Eu não era o que era mano, te explico, não proceder. Ele falou que ia escrever, mas não me definou de papo, a entender e refletir. Aí moleque, cê não sabe fazer RAP, eu não sou L, mas sou LC. Cê não é LC, por que não vou te decapitar? É helicóptero, é LC, por que? Rapaz, eu falo nessa batida, cê é aquilo, eu sou semente, eu cê tá smart, eu te aguento. Ei, 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 ei. Mas tá tranquilo, RAP bom é o teu semeio. Você falou que eu não sou LC, depois eu sou. Cê tá mais perdido que cê é mentiroteio. Cê não sabe nem onde você tá, não sabe atacar, nem desenvolver uma ideia pra trocar. Cê é mentiroteio, e eu mando free. Cê tá mais perdido que em LC, nem duelo de MC. Por que cê tá na verdade? Eu falo nessa fé, cê quer pagar de bravo MC, você não é. Eu não tô mais perdido do que LC na batalha de free. É que eu tô DEBRI. Vai tá tranquilo, não tô perdido na roda de free. É que hoje em dia eu sou subestimado mais do que o livro de ele. Cê sabe meu mano, calma aí. Cê é emocionado, se cê tocar cê não vai conseguir levantar. É, só que aqui você já apanha, tenta mandar mais versos. Quem sabe assim você me ganha. Porque agora eu mando pro meu chegado. Eu tô te atacando, você não tá sendo subestimado. Nada a ver meu mano, eu provo que você é meu freguês. Eu não preciso mandar versos a mais, eu tenho educação, espero minha vez. Ae, se liga meu mano, é dois por dois. Eu te mato agora e não vai ter chance pra ser depois. Não, vai ter depois, vai embora. Porque eu vou te matar, não é depois, vai ser agora. Porque agora eu falo sobre escuro. Mando referência do passado, te mato presente e acaba com seu futuro. Vamo lá, vamo lá pra votação. Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o LC, faz barulho. Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Cris, faz barulho. Cris e THZ estão... Cris e THZ.